Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e no meu canal eu já tenho vídeos ensinando como afiar a tesoura com outra tesoura, né? É um sucesso esse vídeo, tá? Esses vídeos que estão lá. Mas muita gente perguntando, Lu, e quem tem só uma tesoura? Realmente, sabe? Nós que costuramos, né? É que temos mais de uma tesoura, temos inúmeras tesouras em casa. E quem não faz isso, realmente tem só uma tesoura. Então, hoje eu vou mostrar como afiar as tesouras com faca, tá? E não danifica a faca, tá bom? Eu quero agradecer a todos os meus seguidores, deixar um grande beijo pra vocês, sabe? Muito obrigada de todo o coração. E você que ainda não me segue, não se inscreveu no meu canal e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal que ajuda bastante, tá? Me sigam no Instagram, um grande beijo pra vocês, se cuide e vamos começar! Então, vamos lá, gente. Vamos fazer essa obra de arte, né? Vamos lá. Olha a tesoura que eu tenho aqui. Vocês estão vendo, né? A dificuldade pra cortar, ó. Ela trava. Tá? Agora vamos fazer isso aqui. Olha, eu tô usando uma faca de cozinha, tá? Vou fazendo isso, ó. Vamos ver se já tá ok. Olha, gente. Olha aqui. Ó. Pronto. Vocês estão vendo? Com faca de cozinha e não danifica a faca, tá? É muito importante isso aí. Ok? Então, tá aí a dica. Acabou o problema de ter tesoura sem fio em casa, tá? Então, gente, vocês viram como é fácil? Rápido, né? Adeus, tesouras sem fio. Então, aproveitem, deixem o comentário de vocês, se cuidem e um grande beijo. Então, vamos lá. Sim, vamos lá. Então, vamos lá.